Música A agricultura familiar envolve mais de 80% dos estabelecimentos rurais do Estado. Dada essa importância, foi instituído o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que busca o desenvolvimento econômico, social e ambiental da propriedade gaúcha. E em Rio Grande, a produção do Alvair é uma das unidades de referência do projeto. Música No município, o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar é desenvolvido em 27 propriedades rurais. Cada uma delas tem um plano de ação construído em conjunto entre a equipe da matéria e o produtor, como é o caso da produção do Alvair na localidade de Palma. Música Rio Grande e outros municípios do litoral sul, como São José do Norte, são tradicionais produtores de cebola que é plantada aqui na propriedade do Alvair. Mas, nos últimos anos, o mercado não tem sido favorável para os produtores dessa cultura. E esse é um dos principais desafios a serem superados aqui na propriedade através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Meu pai já plantava e eu fiquei trabalhando com ele, peguei a gosto pela coisa, fui me equipando e comprando ferramenta, adquirindo gosto pela coisa e fui indo e estou até hoje. Sim. E o senhor começou só com cebola, né? Meu pai na época plantava praticamente só cebola, cebola e milho, para o consumo das casas e para os animais. E aí depois eu peguei com o tempo já a intercalar com outras coisas, né? E tem alguns desafios para quem produz cebola, né, aqui na região? Quais são as principais dificuldades? Está difícil de vender. Não é só cebola, é tudo. Principalmente cebola, porque diminuiu muito a produção aqui na zona. Cara, os mais velhos se aposentaram e pararam de produzir. E os mais novos foram embora para trabalhar na cidade. Então ficou muito poucos produtores. O que acontece? Tem pouca mercadoria, tem pouco comprador. Aí fica difícil. E foi por isso que o senhor buscou é diversificar plantar? Isso. Intercalar um pouco outras coisas, porque às vezes um não compra uma coisa, mas compra outra. Tu não tens uma coisa que vale pouco, já a outra vale um pouquinho melhor. Aí tu vai intercalando, né? Quando uma não dá, a outra dá. E tu consegue produzir quase que o ano todo. E desde o ano passado, a sua propriedade é uma das duas unidades de referência do projeto de gestão, né? E como é que tem sido assim? Não, tem melhorado ultimamente. As informações, principalmente, coisas que às vezes tu não sabe. Alguma doença que tu não sabe como tratar. Existem fórmulas mais certas, tem conhecimento, né? Te indicam o que tem que fazer. Isso aí ajuda. Controlar as doenças e coisas. Sim. Para tu ter uma mercadoria melhor, né? Principalmente se não usar agrotóxico. Porque eu tento usar o mínimo possível. No plano de ação, são estabelecidas metas a serem alcançadas até 2019. E em cada município, duas propriedades são selecionadas como unidades de referência. A do Alvair foi escolhida como uma delas por seu tempo de experiência e por seu compromisso com a qualidade da produção. O Alvair já é um produtor que nós trabalhamos há um bom tempo com ele. É um produtor que tem interesse em aprender, em trocar experiência. É extremamente aberto, né? A críticas, está sempre à disposição também. Está completando o primeiro ano de exercício desse plano aqui nessa propriedade. Nós podemos constatar algumas situações que antes até nós não tínhamos bem claro e muito menos ele. Então, o objetivo é reduzir, aqui especificamente nessa propriedade, é reduzir um pouco a dependência econômica dessa cultura. E aumentando a diversificação de outras culturas para que ele tenha, no mínimo, a mesma renda ou, de preferência, uma rentabilidade maior através da implantação e desenvolvimento de outras culturas. Conhecido como drone, palavra inglesa que significa zangão, O veículo aéreo não tripulado ou simplesmente vante tem se destacado como uma ferramenta da agricultura de precisão. No quadro Janela Rural, acompanhe como essa tecnologia pode evitar incômodos ao homem do campo e auxiliar na avaliação da lavoura. Práticas que geram desconforto como essa de entrar milharal adentro para inspecionar a lavoura tendem a ficar para trás na fazenda Indaiá, em Campo Mourão, no Paraná. A fazenda é base de uma unidade piloto da rede de agricultura de precisão, liderada pela Embrapa Instrumentação. O conveniente é entrar no meio da lavoura mesmo, né? A gente está vendo a lavoura agora nessa situação de perpendoamento, onde ela está soltando pólen para fazer fecundação para a gente gerar uma espiga com qualidade. Isso causa uma certa irritação, mas é um incômodo, na verdade. O produtor high-tech aposta em ferramentas da área da robótica, da informática e da instrumentação, tecnologias embarcadas no mais novo aliado do homem do campo, o veículo aéreo não tripulado, VANT, também conhecido como drone. Ao invés de inspecionar a lavoura percorrendo os talhões a pé, o drone mostra do alto imagens detalhadas da plantação, em busca de falhas no plantio, pragas ou doenças, tudo em nome da chamada agricultura de precisão. É com esse novo olhar que a fazenda Indaiá pretende vistoriar a lavoura. Com a ajuda da Embrapa em instrumentação, a fazenda de 875 hectares vê no drone uma forma de ganhar agilidade, evitar incômodos e acelerar os resultados. Quando tem uma cultura instalada de milho, assim você não consegue entrar muitos metros até chegar ao centro do talhão, ou ter um monitoramento geral do talhão. E com o auxílio do drone, eu vou conseguir ter um monitoramento amplo da área e com mais definições, para as tomadas de decisões mais certas. Vão ser mais precisas. Mais precisas, com certeza. A fazenda está utilizando os drones para avaliar o desenvolvimento de várias fases da cultura do milho. Júlio Franchini, engenheiro agrônomo da Embrapa Soja, parceira da rede de agricultura de precisão, acompanha os testes realizados na propriedade associada à maior cooperativa agrícola da América Latina, a Coamo. No primeiro voo, nós fizemos quando a planta tinha quatro folhas totalmente desenvolvidas. Essa fase é a fase indicada para fazer adubação nitrogenada. O nitrogênio é importantíssimo, então é exatamente nessa fase aí que é definido, quando você faz a aplicação de nitrogênio, nessa fase porque é quando a planta define o número de espiga, o número de linhas por espiga, o número de grãos por espiga. Então é nessa fase que é importante fazer a aplicação do nitrogênio. Então a gente vê com uma perspectiva enorme para a gente fazer a aplicação a taxa variável de nitrogênio no milho. Usando índices que são obtidos a partir das imagens feitas, nós podemos aplicar menos onde a planta está com um melhor desenvolvimento e mais onde ela tem um desenvolvimento um pouco menor. E com isso a gente conseguir aumentar o potencial de produção do campo como um todo. Então é uma das aplicações que a gente espera ter com essas imagens. O segundo voo foi quando a planta tinha sete folhas totalmente desenvolvidas. Então aí nessa segunda fase a gente já consegue perceber os efeitos da adubação nitrogenada que houve exatamente entre essas duas fases. E nessa fase atual o que pretende se ver ou se avaliar? Nessa fase aqui que está havendo a polinização. É liberado o pólen daqui para polinizar a espiga. Então nessa fase é o monitoramento contínuo da cultura onde nós vamos complementar as informações que já foram obtidas nas fases anteriores. Do ponto de vista técnico nós não temos mais intervenções a serem feitas. Embora a gente possa ver aqui, por exemplo, a ocorrência de pulgão na cultura, a ocorrência de doenças foliares, né? A gente tem expectativa que a gente possa detectar a ocorrência dessas doenças ou pragas nessa fase aqui também do penduamento. E você acha que o drone é uma boa ferramenta para ajudar o produtor rural nesse sentido? Ela é uma ferramenta que é muito poderosa porque ela, na prática, o que ela é? Ela é o olho do produtor, né? Mas vai permitir que o produtor consiga ver de uma forma integrada, né? Nós estamos aqui num campo, num talhão de 65 hectares, né? Você consegue imagens aí com definição de 10 centímetros, por exemplo, né? Então o produtor, ele consegue ter uma ideia de tudo, do conjunto do manejo que ele está dando naquele talhão. Então a gente acredita que é uma ferramenta que vai vir aí para somar e para aumentar potencial produtivo também. O quilo vivo do boi parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,88, com queda de 1,01%. O quilo vivo da vaca parabate foi vendido a R$ 4,27, com redução de 0,23%. O quilo vivo do cordeiro parabate foi comercializado a R$ 5,82, com elevação de 0,52%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,20, com aumento de 0,31%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,17, sem variação. A seguir, como preparar o solo. E qual a melhor forma de plantar e escolher as mudas de pêssego. Nós já voltamos. E qual a melhor forma de plantar e escolher as mudas de pêssego. Legenda Adriana Zanotto